Música Bem vindos ao Mais Chapado para a Especial No programa de hoje eu quero deixar um pouco de lado As revistas da Bonelli Para falar sobre um resgate Histórico, praticamente Dois resgates A editora Lorentz está voltando Depois de um Depois de ter surgido no ano de 2017 Com o Dylan Dog E entrado num hiato Num silêncio em 2018 Ela volta com Alvar Major Que é uma revista argentina Dos anos 70 Que é o Esse é o outro resgate, o resgate da editora E o resgate Desse personagem O Alvar Major Ele é uma publicação do Carlos Trilho Com o Henrique Brecht O Carlos Trilho Ele é um roteirista bastante conhecido Dos anos 70, 80 Na Argentina Mas que vem Ele colecionou prêmios durante toda a carreira dele Ganhando tanto o Yellow Kid Quanto o Golemi E infelizmente já morreu em 2011 O Henrique Brecht Ele é filho Do Alberto Brecht Que eu já falei sobre o Alberto Brecht Num vídeo ano passado Que eu falei sobre o Marty Cinder E o Sherlock Time Um cara Um desenhista Que colaborou bastante Com o Osterheld Ao longo dos anos 70 Também O Henrique Brecht Ele fez vários trabalhos Nos anos 70 80 Mas Digamos que ele conseguiu Uma carreira Inclusive internacional Fazendo algumas revistas Dentro da Marvel Da DC E da Bonelli Então É um artista bem Eclético E isso mostra Como o traço dele Pode se adaptar A vários A vários estilos diferentes No geral Ele tem um estilo Bem realista E é o que a gente vai ver Aqui em Alvar Major A publicação Dessa Dessas histórias Ela foi feita ao longo Dos anos 70 E 80 Entre 77 E 83 Aqui um pouquinho Da arte E foram publicados 57 capítulos De 12 páginas Cada Essa edição Da Lawrence Aqui A gente tem até Indicando o volume 1 Provavelmente Vai se fechar Em 3 volumes Aqui a gente tem As 18 primeiras histórias E Na Argentina Foi publicado Na revista Scorpion Era uma revista De antologia Com várias histórias E o Alvar Major Entrava dentro dela Com histórias De 12 páginas No Brasil Alguma coisa Foi publicada Na verdade Foram as 12 primeiras Edições Elas Vieram Aqui pro Brasil Também Nos anos 70 Pela editora VEC Pra uma revista De antologia Que também Chamava Scorpio Eu não tive em mãos A Scorpio Nem a Argentina Nem a Brasileira Mas Provavelmente É a própria As 12 primeiras edições Porque vieram As 12 primeiras Scorpio Pela editora VEC Depois a revista Foi cancelada Eu não sei nem Como que foi o final Da trajetória Do Alvar Major Na Argentina Em 83 Mas As histórias Elas 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 tem Uma certa Cronologia Mas É uma cronologia Meio difusa Em alguns momentos Bem Vamos Pra história Em específico Ela se passa No século 16 Na América Do século 16 Inicialmente Na região Do Do Peru Ou Melhor No vice-reino Do Peru No século 16 O Alvar Major Ele é um Descendente Na verdade Filho De um grande De uma Inca Com um Colonizador Da expedição Do Pizarro Que fica Perambulando Pela América do Sul Inicialmente Mostra Alvar Major Com Sempre Ao lado Do seu Companheiro Um outro indígena Que chama De rua E as Primeiras aventuras Elas são Aventuras Necessariamente Ela é muito mais aventuresca Muito mais voltado Pra parceria Desses dois personagens Contra O homem branco Colonizador Completamente inescrupuloso Que veio pra América Pra explorar Pra explorar Pessoas E explorar A região Então Existe uma crítica Contra essa invasão Do europeu Na América Na América espanhola Não digo nada Que principalmente Nos anos 70 Ele está fazendo Uma analogia Com o próprio tempo De estrangeiros Que vêm Pra América Simplesmente Pra fazer Pra explorar Pra sugar O sangue Trazer a sua Própria Ideologia E vêm Goela abaixo Dos moradores Dos habitantes Do local Mas enfim Essas primeiras aventuras Elas têm uma pegada Bem nessa linha A partir da metade Um pouco antes Do volume O Alvar Ele conhece Uma personagem Uma garota Ela chama Lúcia Ele vê ela no sonho Vamos ver se eu encontro aqui Pra mostrar Aqui é bem nessa Essa é a Apresentação da Lúcia Ela aparece Pra ele Num sonho Ele vai atrás dela Salva ela Que é acusada De bruxaria E a partir desse momento O amigo dele Ele vai O Chihuo Ele vai pra um outro Lugar Onde Teoricamente O Alvar Ele vai Vai se encontrar Mas O Alvar Tem uma Uma trajetória própria Junto com Uma Lúcia Em busca De uma cidade De ouro E as histórias Nessa Jornada Final Nessa Segunda metade Do encadernado As histórias Começam a ser Mais psicológicas Tem um pouco Mais de magia Inclusive Ele encontra Deuses antigos Ele encontra Personalidades Históricas Tanto da América Quanto da Europa Quanto da Europa É interessante também Que a gente vê Como o desenho do Brecha Vai se aprimorando A cada história Uma técnica Que é realista Desde o início Desde as primeiras páginas Né Aqui é um pouco violento Não sei se o YouTube Não vai gostar Então vamos mudar de página Traço Não muda tanto Mas ele começa a surpreender Principalmente Né Os roteiros Do trilo Mas no domínio Dessa variação De enquadramentos A criação De várias sequências Interessantes E envolventes Para o leitor O trilo Está se desenvolvendo No seu No seu roteiro De um roteiro simples Para uma coisa mais Complexa E o Henrique Brecha Ele desenvolve A sua narrativa Que é É bem É bem interessante É bem legal Mesmo Mesmo sendo Escrita E lançada Nos anos 70 A gente tem uma história Bastante interessante Mas ainda assim Eu senti certos problemas Assim na construção Narrativa Na construção do roteiro É Existe uma certa confusão Com passagem no tempo Principalmente Nas primeiras histórias É Entre um quadrinho E outro Parece que se passa Muito tempo Existe uma Elipse temporal Muito grande Que Mostra Na verdade Faz uma quebra De continuidade O que atrapalha Na Não atrapalha A leitura Mas você sente Que poderia ser Explorado muito mais Poderia ter Um desenvolvimento Muito maior Nas histórias Principalmente Nas histórias Iniciais Quando ele ainda Está com o Tihuo Depois que ele Parte A ficar Só com a Lúcia Essa Essa transformação Esse passar Do tempo Se torna Muito mais Natural E isso Também é um pouco Do que eu queria Falar sobre Como os dois Autores Começam a ficar Mais Familiarizados Com os personagens E com a história Que eles estão Contando Os diálogos Eles também Várias vezes Eles são Descritivos Redundantes Com a Com a Própria Imagem Mas também É uma característica Que vai se perdendo Ao longo da história Embora Todo Em toda Revista A gente tem Uma Uma fala Mais empolada Que pode Inclusive Incomodar Algumas pessoas Na questão Do Da qualidade Gráfica Que a Editora Lorentz Trouxe Bem Ela já Mostrou Que ela tem Muita qualidade Ela Sabe Escolher Muito bem Pro Dillandock E agora Ela traz Um encadernado Maior Aqui um Um encadernado Um pouco maior Do que um Formato americano Mais Próximo Do que seria Um álbum europeu Embora Um pouco menor Em capa dura E uma folha Offset Bem Com uma gramatura Bem legal Então É um material De qualidade Que está custando R$54,50 Para uma editora Independente Uma micro Editora Esse é um preço Muito bacana Que inclusive Na pré-venda Estava por R$49,90 Com frete grátis E Nossa Foi uma mão na roda Porque eu comprei No frete grátis E Que me alegrou Bastante Mas ainda assim É uma revista Com um preço Bem razoável R$54,90 Acho que com o frete Impresso Módico E tal Eu estou chutando Então não leve Tanto isso em conta Mas provavelmente Deve sair por uns R$60 Que em comparação Com outras Editoras Inclusive É um preço Muito Honesto Para falar Uma coisa Que eu não gostei Da edição Uma questão Estética Na verdade São as folhas De guarda Eu acho que Ficaria muito mais interessante Se eles tivessem Escolhido Uma imagem Que formasse um painel Inteiro E não essa imagem Quebrada Que é a mesma Tanto na folha De guarda Inicial Quanto na final Só mudando A ordem Ficaria muito mais bonito Um painel Uma folha Uma paisagem Só Em cada Em cada folha De guarda Mas isso aqui É procurar pelo em ovo A edição Está bem bacana E Bem Acho que vale Bastante a pena Principalmente Para quem quer conhecer Alguma coisa Bem diferente Até Que é Esse quadrinho Argentino Como Eu já disse No Vídeo Sobre O Morte Cinder O quadrinho Argentino Ele é Bastante interessante Bastante É Complexo E importante Na América Os anos 70 Acho que Em especial Ele vai produzir Vários artistas E várias Vários Personagens E histórias Importantes Que A gente mora Aqui do lado Da Argentina E praticamente Não conhece Ficou um Hiato De publicação Um hiato De conversa Entre os dois países Que a gente perdeu Muita coisa Do que foi produzido lá E agora Esses resgates Como O da editora Lorentz Ou da editora Figura Como foi ano passado Eles são bastante Importantes Para a gente conhecer Essa produção Dos nossos Hermanos E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Sigam o Arroba Presto Gaudio Lá no Instagram Comentem aqui Se vocês conhecem Essa história Se vocês lembram Da antiga espectro E a gente se vê Nos próximos No próximo vídeo Espero que tenham gostado E façam tudo Que eu já falei E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E a gente se vê